Música Desde o início de dezembro, supermercados de todo o Segipto tem recebido movimento fruto das compras natalinas. Tem gente que compra peru, outro chester, alguns preferem bacalhau e por aí vai. E para os empresários da rede de supermercados, esse tipo de venda de época, que tem um preço mais elevado que as compras convencionais, garantem pelo menos a expectativa de um leve acréscimo no faturamento. O crescimento de venda, dependendo de quando é geral, de todos os itens, o item é um pouco menos, variando de 0,93 até 4,83%. Mas é bom lembrar que a fase é passageira, é só parar para pensar quando que você vê uma pilha de panetones no meio de um supermercado. Esse é daqueles tipos de produtos que só se compra nessa época. Um exemplo claro da sazonalidade nas vendas do final de ano é que o prato principal do Natal, o peru, você não vai encontrar nos supermercados no mês de agosto, setembro, outubro. Ele só é encontrado no final do ano e são justamente esses produtos específicos da época natalina que garantem um acréscimo nas vindas dos supermercados. Os produtos mais sazonais, como panetone, peru, bebidas e etc., carnes, aí sofre uma majoração um pouco maior na expectativa de venda em função da sazonalidade e a cultura sergipana. Então a nossa cultura do nosso povo sergipano, ele come mais panetone, fim de ano, come mais peru e fim de ano. Os preços dos produtos em relação ao ano passado também não sofreram tanta alteração. A alteração no preço foi insignificante, embora outros itens tenham subido bastante, somente as taças públicas, mas que o nosso comércio não. A gente tem trabalhado de maneira em que o consumidor sinta-se bem, confie e compre. Obrigado. 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 Obrigado.